Salve, salve família! Hoje vamos começar algo bem novo aqui no canal e se chama Se você não tem, improvisa. Olha só gente, vamos começar, temos várias receitinhas aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos começar com essas esponjinhas aí, vamos fazer batedores, um monte de coisas para facilitar na hora da nossa pintura. Tem também esponja marinha que eu vou ensinar para vocês, com esse tipo de esponja a gente vai fazer muita coisa, então você consegue sim substituir fazendo em casa. Então eu cortei um pedaço, isso aí gente foi uma esponja que veio presa no colchão aqui de casa, né? Trocamos o colchão e aí tinha essas espumas nas laterais, então eu peguei, tá certo? Você começa a dar beliscões desse jeito bem profundo, olha só, para quem gosta de fazer aqueles trabalhos de envelhecimento, de ferrugem ou tinta mesmo para você utilizar em MDF, e normalmente a gente faz o que? Umedece a esponja marinha, né? Com água e faz muitos trabalhinhos, então é muito simples, como vocês viram aí, apenas beliscões e você já tem sua esponja marinha. Batedor, gente, ó, corta quadradinhos, você utiliza o próprio pegador para poder você segurar quando você quiser lavar, tira o pegador e beleza. Vamos aí fazer mais, dá para a gente fazer um monte de coisa e eu gosto de ter bastante, sabe por que, gente? É, às vezes eu coloco num lugar, quando vou procurar não tá, então eu faço bastante exatamente para quando eu procurar, sempre uma nova eu vou encontrar. Esse é o meu lima, é melhor mais do que menos, né? Essa daí eu tô cortando as laterais, meio que eu estou cortando ele, deixando meio oval, sabe? É mais ou menos isso, não precisa a gente se estressar com tanto, não. E aí encontrei esse lápis aí perdido, sabe, gente? Aí eu introduzi nesse pedacinho, nesse quadradinho, tá? E passei cola quente só para, né, ter certeza que ficou bem preso. Aí esse daí eu tô, né, me aprofundei um pouco mais, fui tirando mais o excesso e agora eu vou colocar um palitinho de churrasco, tirei as pontas, também já é uma forma, né, da gente fazer mais uma esponjinha para a gente, ó, pintar, a fazer acontecer, né? Às vezes tem pintura que você precisa daquelas batidinhas bem leve, né, para fazer um sombreado e tal, então isso aí facilita muito. Fácil, né, gente? Muito fácil. Olha só, e por incrível que pareça, eu quando vi essa esponjinha assim, eu imaginei tanta coisa, tem um aí que ela tem uma partezinha meio áspera, ó, gente, esse pedacinho que sobrou da lateral, serve para a gente fazer aquele trabalhinho, é, tipo pátina que a gente faz na madeira, que vai dando aquela puxadinha. Olha aí, ó, esse, essa outra espuma, ela é toda esquisita em cima e bem durinha, bem rústica, então dá até para a gente fazer, tipo, sabe a gente passar tinta em cima e usa como se fosse um carimbo também legal, então eu vou deixar aquela, aquele guardado para depois, né, qualquer coisa fazer mais. A nossa próxima arte, gente, são etiquetas de EVA que parece couro. Olha só como é fácil. Não tem aí nenhuma dificuldade. Eu vou utilizar o marrom porque eu acho que vai facilitar muito, não vai precisar pintar, e o marrom, ele, né, ele se aproxima muito do couro. Então, aí você tira o pedaço que você quiser, tá certo? Se você já quiser fazer um trabalho diretamente, é, naquilo que você estiver fazendo, uma garrafa, um vaso, você já mede aquele tamanho que você quer. Aí, foi simples. Eu aqueci, gente, com a minha prancha, e eu tenho aí um tapete todo, todo enrugadinho, sabe, tudo de bom para a gente fazer apertar quando tá aquecido. Aí, eu fui meio que carimbei nesse tapete aí para ficar cheio de desenhos nesse EVA. E as laterais, eu aqueci, depois eu fui enrolando com a pontinha do dedo. E fica assim, ó. Olha que massa. E fiz buraquinhos também nas laterais, utilizei aquele soldador. Poderia ser um preguinho, tá certo? Não tem problema nenhum, você aquece o prego e pronto, você já tem as suas etiquetas que é idêntico a couro, gente. Muito bacana. Agora, nossa próxima arte é uma receita caseira. Vamos fazer um verniz com cola de silicone com acabamento de vitrificação. Se você utilizar bastante, né, você vai ter assim um trabalho, né, tipo vidro líquido, né, um trabalho muito legal. Estou utilizando essa cola de silicone para artesanato. O frasco tá aí cheinho. Eu vou colocar em outra vasilha para a gente misturar, tá certo? Então, eu utilizei toda a embalagem e agora eu venho com o álcool gel 70 e vou colocar, vou utilizar o próprio, a embalagem da cola de silicone e vou colocar no meio de álcool gel metade, tá certo? Então, vamos supor, se a cola tiver 80 gramas, você bota 40 de álcool gel. Mas, no caso, é só colocar metade. Você vê a metade do frasquinho, você coloca. Aí, sacode, eu tentei misturar com o palitinho, mas não deu muito certo, então eu sacudi. E vou voltar e colocar no mesmo recipiente que ficava a cola antes. Lembrando, ela fica desse jeito, ó, meio turvo. Você tem que deixar, gente, no mínimo, quatro horas. Ela vai ficar transparente, ó, no mínimo, quatro horas para você começar a utilizar como verniz, como vidro líquido, como verniz semibrilho, tá certo? Agora, vamos para o falso esmaltado com ferrugem. Então, gente, se você não tem, improvisa. Como assim, Cris? Então, eu tenho esse potinho aí que eu dei duas demãos. Aí, você faz aquele trabalho seu de primer e tal, um demão de tinta. Usa aí as receitas aqui do canal que tem tinta, que já faz o acabamento de primer, tá certo? E aí, você não tem aqueles matérias todos que o pessoal utiliza, né, gente? Para fazer um ferrugem. É tanta tinta, é tinta com cenoura, é não sei o quê, é marrom e isso, e tanto trem. E a gente só precisa disso, de uma tinta preta e apenas o pigmento laranja. Não precisa nem da tinta, mas se você tiver tinta laranja, não tem problema. Então, apenas isso, você já consegue um efeito maravilhoso, bem bacana. Então, eu peguei esse pincelzinho aí também, que não é aquele pincel filete, né? É um pincel menorzinho aí, meia boca, e eu fui desenhando, comecei utilizando o pigmento laranja, puxei aqui, estiquei ali, e depois, por cima do laranja, eu venho com preto, gente, você vai colocando por cima, como se ficasse assim, sabe, descascado a pintura. Então, o preto fica dentro e nas laterais fica o laranja, e tudo isso eu estou fazendo com a tinta ainda fresca, tá certo? Então, o branco não, o branco já estava sequinho, mas o laranja e o preto eu utilizei tudo fresco. Fiz um acabamento com a corda de sisal e ficou desse jeito, mas eu passei, tá? O nosso verniz, que eu acabei de ensinar pra vocês, pra ele ficar com efeito de esmalte, o verniz. Agora, gente, vamos para o primer, com dois ingredientes. Aí, você chega, quer fazer um trabalho, olha para um canto, olha para o outro, não tem tinta, não tem primer, não tem nada, o que fazer, né? Acabou de pintar sua garrafa, quando foi tentar colocar uma fita adesiva que puxou, soltou a tinta. E agora, Cris, o que fazer? Se você tem aí uma cola transparente, cola de isopor, seja lá o que for, aí você quer salvar a sua pintura que você acabou de pintar, aí você vai pegar um pouco, gente, de amido de milho, vai colocar aos pouquinhos, essa cola transparente vai misturando e depois você vem com um pouquinho só de álcool gel ou álcool normal, misturou para formar um mingauzinho e pronto. É só você passar por cima já da sua tinta ou então na garrafa pura mesmo e fica desse jeito. Nossa, eu arranhei com a tesoura e não saiu, ficou maravilhoso. Você já tem aí seu primer e por cima desse primer aí que fica com aparência toda esquisita, né? Você vem agora com a sua tinta e passa, eu acabei de passar aí uma tinta cinza, que eu também improvisei. Eu peguei um pouquinho de tinta branca, misturei com um pouquinho de pigmento preto e olha aí, eu tenho uma cor cinza. Então, tudo a gente pode improvisar. Tchau, tchau!